Pessoal, eu sou Clésio BH de Belo Horizonte, se você não conhece, segue aí nas redes sociais, eu faço um vídeo por dia. E eu estou fazendo uma série sobre finanças, né? Esse é de número 177, eu resolvi fazer uma série sobre orientação financeira. E hoje eu vou falar sobre título de capitalização. Título de capitalização não é investimento, tá? Se o seu banco, se o seu gerente está vendendo para você como um investimento, ele está errado, não é um investimento. É você trocar um rendimento que você poderia ter numa outra aplicação pela possibilidade de ser sorteado, pela possibilidade de ganhar um sorteio, de ganhar um dinheiro, né? Então, por exemplo, existe título de capitalização de pagamento único, você faz um único pagamento. E existe aqueles títulos de capitalização que você faz mensal, né? Geralmente, os bancos, eles fazem para débito em conta ou débito no cartão de crédito, mas isso não importa. O que importa é que os títulos de capitalização, ele vai, ele, o que você coloca, aplicar, por exemplo, mil reais, pagamento único. Aquele mil reais, ele vai ser capitalizado, mas não vai ser 100%, ele geralmente, ele capitaliza 80%, 70%, depende da instituição, depende do banco. E ele vai capitalizando, ele vai colocando ali TR mais 0,5% em cima daquele valor, 80% dos mil. Para que, no final do prazo, 48 meses, 36 meses, 24 meses, depende do prazo daquele título, você tenha 100% do que você aplicou, mais a TR. Ele capitaliza com TR mais 0,5%, mas no final, como ele capitalizou em cima de um valor menor do que o valor que você aplicou, você vai ter, no final, 100% mais a TR. Isso eu estou falando de um banco, né? Nem vou citar o nome, mas por quê? Porque tem bancos que, no final, você não vai ter 100% mais a TR, você vai ter menos do que o 100% que você aplicou. Então, olhe muito atento a isso. Qual banco que você está aplicando, como que é o ressarcimento desse dinheiro? Você vai ser 100% mais a TR. Geralmente, não é. A Telecena, por exemplo, do Silvio Santos, do SBT, ela paga, no final do prazo, 50% do valor que você aplicou, mais a TR. Então, você compra a Telecena lá de R$3,00, no final, você vai ter lá R$1,50 mais a TR. Vai ser menos do que você aplicou. Ao passo que, muitos bancos, ele paga, no final, 100% mais a TR. E agora estão surgindo novos produtos aí que pagam, além do 100% mais a TR, pagam também um bônus, se você ficar até o final. Geralmente, quando você resgata antes do prazo final, você vai resgatar menos do que você aplicou. Eu me expliquei que ele capitaliza um valor menor, 80%, 70% do que você aplicou e vai capitalizando. Então, quando você tira antes do prazo, de R$24,00, R$36,00, R$48,00, dependendo do prazo, tem de diversos prazos, você tira menos do que você aplicou. Então, muito atento a isso. Não é um investimento, você tá trocando a possibilidade de ganhar um prêmio bom por rendimento. Ao invés de você colocar lá todo mês R$100,00 numa poupança R$100,00 num fundo R$100,00 em outra coisa, você tá colocando R$100,00 no título de capitalização, não tá sendo corrigido em cima dos R$100,00, mas você está concorrendo a prêmios. Então, tem prêmios grandes, tem bancos que pagam prêmios de R$10,00,00, R$5,00,00, tem prêmios dependendo do formato, tem de diversos tipos. Tem prêmios que são mensais, tem títulos de capitalização que são semanais, tem prêmios que pagam prêmios semestrais. Então, olhe atento a isso. O valor dos prêmios, o valor que você vai pagar, o valor que você vai pagar, se é mensal ou se é pagamento único. E atento também com relação ao prazo, né? Se você, no final do prazo, quanto que você vai receber. Não é investimento, não é investimento. Muitos orientadores aí, eu acho que é Mauro Calil, muitos, é, esses, é, pessoal que dá dicas financeiras, é, consultoria financeira, dicas, né, na CBN, eu acho que é Mauro Calil. Fala muito mal de capitalização, fala muito mal, mas não é questão de falar mal ou bem, porque não é um investimento. Você tá trocando um investimento pela possibilidade de ganhar um prêmio, pela possibilidade de ser sorteado. Então, é isso. Muita gente faz, né, eu conheço muita gente que faz, eu mesmo faço, termina um, eu faço o outro. Já ganhei uma mixaria lá, 300 reais, mas foi um prêmiozinho. E é a questão de poupança forçada. Poupança, em vez, é aquela disciplina, você não precisa preocupar. Todo mês debita lá na sua conta, você faz um, 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 uma pagada.